Música Nesse dia 28 de outubro, comemoramos o dia do servidor público. E como reitor da Universidade Federal do Paraná, quero agradecer a cada servidor e servidora, docente e técnico-administrativo, aposentado e da ativa, por tudo que tem feito para escrever a história da nossa Universidade. É muito bonito ver o orgulho de pertencer a essa comunidade que cada um de vocês demonstra. Parabéns pelo seu dia. Um grande abraço.